Metal Hellsinger é um jogo de FPS com a temática de Heavy Metal e que tem um diferencial, você só consegue atirar caso você esteja no ritmo da música. E quanto mais você acerta no ritmo, mais dano você causa, assim aumentando seu multiplicador e cada vez a música vai subindo e o Heavy Metal vai diminuir com essa soça que delícia. Eu tava jogando em live e decidi trazer aqui pra vocês porque o jogo realmente é muito foda. Agora que vocês gostem. Ai minha voz, minha voz tá foda. Deve ter gravado isso antes. Aviso, leia antes de jogar. Um pequeno número de pessoas pode sofrer convulsão. Obrigado por dar tempo de eu ler. Outsider. Ongu. Começou o riffzão de guitarra. Muito brabo. Metal Hellsinger. Pra quem não conhece. Let's go. Os portais da angústia foram criados pela juíza para obstruir o caminho. Mas o Paz usou a magia dele para permitir que a enigmata destrua-os ao correr. Não sei por que eu estou tão feliz em lembrando-o. Ela veio para me pegar e tudo. Mas eu sou. Ah não, é essa que pula. Não. Já metá o volume. Está como um estômago que vem. Muito, muito longe. Não se senti no ar. Cara, está muito bonito isso. Tinha uns monstros que estão meio esquisitos. E aí, vai encarar? Faz pulo. Cara, que musiquinha gostosa. Ai, caramba. Pera aí. A ação de batidas são classificadas como boas ou perfeitas. Escute quatro ataques em seguida. Ah, executa. Ah, tá. Tem um jeito que a arma atira também, né? Inimigos brilhantes podem ficar fracos. Massacrius ao tocar nos controles E dentro do ritmo. Meu amigo. Massacre dará vida e pontuação de bônus nos infernos. Ok. Vou tentar trocar por essa tela aqui. Nós não precisamos de palavras. Nós entendemos o que nos fazemos sem elas. Acho que parece que parece amor na primeira parte, não é? Você vê, o todo o universo tem um ritmo. Bem, é meio que o meu pulso. E quando eu estou com ela, nós meio que somos um. A música dela é a minha música. E a minha voz é a sua voz. Descobriu o passe. O passe também pode ser utilizado para manter a fúria de enigmata elevada. Mesmo que não haja demônios por perto. Ah, isso aqui é a tira. Nossa. Medidor de fúria está no topo da tela, tá? Tá, eu sei que ele recompensa a ação perfeita, né, jogo? O negócio é continuar atirando. Fúria é a massa. Você pegou o sinamento de fúria. Sua fúria aumentou em 16 vezes. O bloco é de ser a linha em ação. Ah, eu posso trocar de arma isso aqui. Tá, já entendi. Cara, como isso é gostoso de encaixado. Até a execução está no time. Nossa. Encaixou os dois. Tá, só tem que derrotar os inimigos agora. Você pode encontrar todas as informações do nosso compendio no menu de pausa, tá? Pobre bachos, isso é o destino para você, você não pode enxergar uma porta de angústia sem romper alguns monstros. Eu acho que esse lugar foi como foi ontem. Eu gostaria que eu não fosse. Vamos lá. Nossa, que uma arma? Ooooooh... Ah, eu errei o time. Ah, esse aqui é o... Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, mano, eu tô no meio de todo mundo. Nossa, eu tô sem vida. Nossa, adorei essas pistolinhas Tá abafado Eu preciso Isso, eu precisava finalizar um de vocês Ai, cacete Nossa, odeio Mano, o único problema com o jogo de ritmo é Se desesperar Puta, que pago Tava tirando tudo fora do ritmo Ai, tava ganhando menos pontos Não tava conseguindo finalizar ninguém Ai Aê Isso, eu finalizo Tava tirando tudo R. Eles estam prontos para nós. Pelo menos, eles tentaram ser. Ela viu algo. Tem uma espécie de reúdo. Então ela tem um pequeno entre vocês. Ela tem um forte aqui. Regulado de 4.11 O Elgânico está vindo, bem? O Caos não está quieto. Tchau. 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 Música Ai, uou, cacete Mano, virou bullet hell Tira o cara da justiça infernal A CIDADE NO BRASIL Vem, volta Faceta derrotada Caracoles Nossa, eu nem pisquei, meu olho tá até fritando Nossa, velho Nossa, ele subtrai dos pontos o dano que eu recebi Nossa, eu fiquei um pouquinho lá embaixo Eu fiquei só em oitagésimo Eu nem sei como é que é esse número Caraca, velho Não, volta pro menu Obrigado por jogar Esperamos que você tenha gostado da nossa demo Para jogar o jogo completo Caraca, velho Acho que ele não lançou ainda, né? Gostei Gostei Esse comentário tá sendo reservado Pra dar um salve pro pessoal que me apoia aí Deixando o sub lá na Twitch Que é o único meio de apoiar Mas logo menos vai ter vários outros modos Que eu vou tá falando em vídeos futuros Tá bom? Quero só dedicar esse momentinho Pra agradecer a toda essa galera que tá deixando o sub E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui Um abração E vocês são foda demais Tamo junto E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui E que pelo menos tá dando esse apoio pro nosso trabalho aqui Legenda Adriana Zanotto